20 skins que precisam chegar no Fortnite Skin de número 20 A skin do Flexpower Claro, Flexpower é um criador gigante na comunidade do Fortnite Um youtuber bem conhecido e renomado aí Já ganhou vários prêmios E também simplesmente criou a Hero Base O cara é gigante Tá em outro patamar Já conheceu vários outros criadores e streamers de outros países Como The Graphic, Ninja, Neymar Só a galera monstra Flexpower é um exemplo de criação de conteúdo e de muitas outras coisas E claro, seria muito bom ver o primeiro brasileiro Criador de conteúdo e youtuber A ganhar uma skin dentro do Fortnite Então o Flexpower, inclusive já tem até algumas concepts de skin dele por aí Deveria receber uma skin do Fortnite Em 19º lugar, One Punch Man One Punch Man é um anime que existe aí basicamente Que conta a história do Saitama O herói mais forte da terra que destrói todo mundo com um soco só Apesar de ser um anime não tão popular quanto outros animes que você pode conhecer por aí Mas a mesmo assim ainda muito popular Por causa do grande senso de humor e do roteiro do anime Que é bem engraçado, é focado no humor O Saitama é um personagem muito carismático E bem, bem caricato também Além disso, One Punch Man já fechou parceria com outras empresas como Free Fire Então não tem porquê simplesmente não trazerem essa skin desse anime pro Fortnite Até porque animes parecem atrair bastante atenção do público Não só pra Fortnite como pra outras empresas PUBG ultimamente tem feito parcerias com animes Free Fire também, muito comum E o Fortnite começou recentemente com Naruto Que foi um sucesso Então com certeza em breve eles vão estar fazendo mais parcerias Pra trazer mais skins de anime pro Fortnite Falando em skins de anime Um anime que atualmente está muito popular E tem saído em diversos episódios aí Que voltou a ser exibido em episódios aí É Attack on Titan Que está na sua season final Na sua temporada final E Attack on Titan já tinha aí algumas concepts dele pro Fortnite A galera pede também já tem um tempo E também já fechou parceria com o Free Fire também Então seria muito legal ter uma skin do Eren E do Eren Titã ou algo do tipo Dentro do Fortnite Então por isso eu coloco eles em 18º lugar nessa lista Em 17º lugar Um skin da Marvel Bem, a gente recebe skins da Marvel aí já tem bastante tempo Acho que desde a temporada 8 do capítulo 1 A gente recebe skins da Marvel Recebemos Viva Negra, Star Lord e vários outros Mas infelizmente A gente já tem todos os Vingadores Exceto um Que é o Hulk E aí você vai me dizer Mas o Hulk é uma skin muito grande, Leôncio Não tem como botar ali no Fortnite É Então me explica o Thanos aí Então me explica também aí o Venom E também o Carnificina Os skins enormes estão aí no Fortnite Então é completamente possível Antigamente no passado dizem que ele estava sendo trabalhado Uma skin do Hulk Mas nunca chegou no Fortnite Então seria legal o último Vingador dos originais chegarem ao Fortnite 16º lugar Uma skin que o Fortnite poderia adicionar É do próprio Link Do Zelda Sim, Zelda Aquele jogo antigão da Nintendo Que sai em 9 jogos dessa franquia até hoje É um personagem muito popular E bem Jogos da Nintendo sempre são populares E os personagens sempre ficam conhecidos Porque os personagens Além de terem muita personalidade São personagens bem desenhados Bonitos e tudo mais Então não tem porquê não colocar o Link do Zelda nessa lista 15º lugar As Tartarugas Ninja As Tartarugas Ninja São um grupo de tartarugas de um desenho animado muito clássico dos anos 80 ou 90 Não me lembro agora exatamente qual o ano Mas bem Ficou muito popular nesses anos 90 Vamos dizer assim E foi exibido filmes em live action Crossovers com Power Rangers Crossover com Mortal Kombat Mano Tartarugas Ninja é enorme Tem tudo o que você imaginar de franquia de tartarugas ninjas Crossover com vários outros tipos de coisas Jogos Filmes Sim, tinham jogos do Super Nintendo também E várias outras coisas Recentemente, aparentemente Vazou aí Algumas informações que a gente poderia estar recebendo aí Um crossover de Fortnite com tartarugas ninja Então esse aqui Que tá na lista Já tá a um passo adiantado Porque parece que vai acontecer mesmo E bem Seria muito da hora receber um pacote com as 4 tartarugas E do Master Splinter Que é o mestre dessas 4 tartarugas aí Bem, essas tartarugas são muito populares Por todo mundo que assistiu os desenhos delas São aí Donatello Michelangelo Rafael E Leonardo São as 4 tartarugas ninja aí E eu acho que seria bem da hora Em 14º lugar Eu acho que seria muito da hora Se o Fortnite adicionasse uma skin do Aranha de Ferro Uma das versões variantes aí do Homem-Aranha Mano Imagina uma skin do Aranha de Ferro Que já tem vários conceptos por aí também Tem conceptos feitos pelo ReFortnite Tem conceptos feitos aí pelo João Felipe Santiago E por aí vai Tem vários conceptos do Homem-Aranha de Ferro Bem, a gente tinha vazamentos Que o Fortnite ia trazer novas skins de Homem-Aranha pro jogo Com novas variantes, estilos e tudo mais Então vamos torcer pra que uma dessas estilos ou skins Que vão chegar do Homem-Aranha De várias versões do Homem-Aranha Seja o Aranha de Ferro Além de ter um design muito maneiro Tecnológico e tudo mais Imagina você tá no meio da partida E aí tem um emote na sua mochila Que você coloca as garrinhas do Aranha de Ferro Mano, seria muito louco Além de que o Homem-Aranha é um tema que tá em alta E todo mundo gosta do amigão da vizinhança do Cabeça de Teia Dêssemo e terceiro lugar Michael Jackson Como assim, Leôncio? Mano, você imagina ter uma skin do Michael Jackson no Fortnite? Sim, ele é um artista que já faleceu, infelizmente Mas seria épico trazer alguém basicamente de volta à vida Trazer aí um show, um evento ao vivo com o Michael Jackson Junto com sua skin Seria absurdo Imagina você poder mandar um Mewalker numa partida Ou simplesmente mandar qualquer outro tipo de gesto De dança do Michael Jackson Com música pra lobby, sei lá Mas mano, as variedades de crossovers possíveis com o Michael Jackson São incríveis E eu acho incrível essa ideia também Décimo segundo lugar De Volta pro Futuro De Volta pro Futuro foi uma parceria aí Que aparentemente começou a ser citada no Fortnite recentemente Até porque alguns cheeses que o dono de monstros De soltou no Twitter lá Com o mesmo layout do De Volta pro Futuro Com a mesma fonte do De Volta pro Futuro Então, basicamente, já tá sendo utilizado pra gente Que De Volta pro Futuro é uma das próximas parcerias aí Junto com as próprias chatarugas ninjas São as parcerias que estão sendo citadas atualmente dentro do Fortnite Em décimo primeiro lugar temos Metroid Metroid era uma parceria que era pra acontecer no Fortnite E a gente sabe disso graças aos vazamentos Que saíram lá na época do processo da Apple contra a Epic Games E a gente recebeu vários vazamentos de skins que chegariam como parceria Naruto, Lebron James, Neymar E várias outras skins Até mesmo a Viana Grande, Kill Bill Algumas dessas ainda não chegaram Bem, uma dessas skins que estavam lá na lista é a Metroid Aparentemente, o que tudo indica Eles não conseguiram acertar um acordo com a Nintendo Pra trazer essa skin pro Fortnite Mas, tudo é possível É possível que um dia o Fortnite consiga trazer A Samus Aran do Metroid pro Fortnite Décimo lugar O Espetacular Homem-Aranha Olha, como assim? Já tem o Homem-Aranha simbionte no Fortnite Já tem o Homem-Aranha Fundação do Futuro Já tem o Homem-Aranha Clássico Já tem o Homem-Aranha do Tom Holland Você falou agora a pouco do Homem-Aranha de Ferro Mais Homem-Aranha? Você não para? Não, dessa vez seria interessante se a gente recebesse O Espetacular Homem-Aranha E foi interpretado pelo Andrew Garfield Nenhum dos filmes do Homem-Aranha Que inclusive voltou a interpretar ele recentemente No último filme do Homem-Aranha Então, basicamente seria muito da hora Receber um desses atores Que adoram interpretar o Homem-Aranha Como uma skin no Fortnite Seria muito louco Além disso, também seria legal O nosso nono lugar aqui na nossa lista Que é o Homem-Aranha do Tobey Maguire Que também é o Homem-Aranha clássico Interpretado nos cinemas O amigão da vizinhança Seria da hora receber ele também Como skin no Fortnite Em oitavo lugar, One Piece One Piece também é um dos animes Barra mangás Mais assistidos e consumidos do mundo Então, bem Se ele é um dos mais populares do mundo Com certeza o Fortnite está de olho nele E por que isso, Leôncio? Porque o Fortnite quer coisas Que vão trazer dinheiro pra eles É óbvio, eles são uma empresa Então eles vão querer trazer Skins e coisas muito populares Pra poder vender bastante Então, com certeza O One Piece deve chegar em algum momento No Fortnite algum dia Em sétimo lugar Outra parceria que a galera Vai vir pedindo há bastante tempo Mortal Kombat Imagina você ter as skins Do Scorpion ou do Sub-Zero no Fortnite Até porque já existem parcerias Com o Street Fighter Que trouxe aí A Chun-Li O Ryu O Gael A Kemi Imagina ter uma parceria com o Mortal Kombat Onde pudesse trazer aí Tanto o Scorpion Quanto o Sub-Zero São ninjas clássicos E a galera curte muito Mortal Kombat Mortal Kombat é um jogo estilo Em sexto lugar GTA Mas, nesse aqui Eu deixei em aberto Pra qualquer personagem Qualquer personagem Que a gente recebesse do GTA Como uma skin No Fortnite Seria muito da hora Trevor, Michael, Franklin Ou até mesmo o CJ Seria muito maneiro Da gente receber no Fortnite Quinto lugar Galactus Bem, o evento ao vivo Do Galactus Foi um dos eventos ao vivo Que teve mais público No Fortnite Junto com o Travis Scott Que tem uma skin E junto com o evento ao vivo Do Midas Que tem uma skin Então seria da hora Se fizesse uma skin Do Galactus Pro Fortnite O modelo 3D já existe Basta colocar ele Nas proporções E dimensões certas Ah, Leôncio Mas não faz sentido Ter uma skin Como o Galactus Que é gigante Com uma skin do Fortnite Bem, a gente vai cair Na lógica do Thanos E do Venom de novo Porque eles são gigantes também Mas o Fortnite Tem um jeito de colocar eles Na proporção De uma skin do Fortnite E bem É completamente possível Fazerem isso com o Galactus Sem contar que é a primeira vez Que a gente teve uma parceria Com o Thanos Foi em 2018 No Fortnite E a skin só chegou Ano passado Em 2021 Então Em quarto lugar Jojo Bizarre's Adventure Jojo Bizarre's Adventure É um dos animes Mais populares Da atualidade Também Um anime que existe Desde 1980 Sei lá Algo assim 82 Mangá Feito por Hiroiko Araki Ou algo assim Não sei pronunciar O nome dele direito Foi feito Mano Muito tempo Ele escreve esse mangá Até hoje Até hoje Sai novos episódios De Jojo Novos mangás De Jojo Um anime tão popular E a arte é tão legal Que o próprio Hiroiko Araki Teve uma exposição No museu do Louvre Um dos museus Mais populares Do mundo Ele teve uma exposição De Jojo Bizarre's Adventure E bem Estão saindo novos episódios De Jojo Da temporada 6 E é possível Que o Fortnite Queira embalar Nesse hype Da nova temporada de Jojo E para lançar Novas skins também É completamente possível Que o Galacto Chegue algum dia Como skin Vamos entrar No nosso top 3 agora E vamos direto Para o Drake O músico Basicamente Drake É muito popular E muito famoso Todo mundo já escutou Alguma música do Drake E vem sido pedido Um evento ao vivo Do Drake Há muito tempo Quando chegou o Travis Scott A teoria do Drake Ficou cada vez mais Aceita aí Justamente porque O Drake O Travis Scott Já jogaram em um squad Junto com um ninja Então mano Já teve Travis Scott Já tem skin do ninja Pode ser que o Drake Chegue também Além de que o Drake É muito maneiro Tomara que ele venha mesmo Bem em segundo lugar Goku Bem Dragon Ball Z Muito popular Assim como Naruto E vários outros animes Como One Piece E Joe de Bizarre Desadventory também E bem Como ele é muito popular E muito vendido Com certeza em algum momento O Fortnite Vai querer trazer aí A skin do Goku Até porque aparentemente Existem referências ao Goku No Fortnite Em primeiríssimo lugar Five Nights at Freddy Five Nights at Freddy É uma franquia muito popular De jogos de terror Que todo mundo ama Por algum motivo Acho que por causa De seus personagens icônicos E desde quando Five Nights at Freddy Foi lançado Cada ano Ele bate recorde de venda Além disso Ano passado Uma teoria de Five Nights at Freddy Ficou muito popular No Fortnite Onde a galera Ficou ensandecida Por essas teorias Onde teria um suposto vazamento Que a gente teria Five Nights at Freddy No Fortnite Essa parceria infelizmente Realmente não aconteceu Até hoje Mas o Fortnite Viu isso E percebeu Porque eles lançaram Duas skins Baseadas em animatronics Que quanto mais o tempo passa Elas vão tendo Desgaste Vão ficando tudo com defeito Um olho caindo Outro não São aquelas skins de pato Lá que parecem pato São animatronics Aquilo Então o Fortnite Viu essa teoria E Five Nights at Freddy Ficou mais popular agora Depois do último jogo Então em algum momento Fortnite vai fazer parceria Com Five Nights at Freddy O que você achou dessa lista? Escreve aqui nos comentários Já aproveita pra apertar no like E se inscrever aqui no canal também Use o código Seu olhão Na sua loja de itens do Fortnite E meu canal 2 Com gameplays, desafios e trollagens Todo dia Tá aqui no card da tela E também na descrição Tchau